Meu amigo Leite, tá querendo comprar, mas não tá conseguindo, a demanda tá grande, a demanda tá grande Leite, mas você tá procurando no lugar errado, vem pra Fiat Altarapongas que a gente faz negócio, olha a quantidade de picape que a gente tem meu amigo, isso daí é só uma palinha, eu tava fechando a loja, fiz esse vídeo, olha aí, eu tenho Ranch, a pronta entrega prata, coisa que ninguém tem, eu tenho Strada Vulcano dupla com câmbio automático, coisa que ninguém tem, a pronta entrega, você não precisa esperar a fatura de imediato, tá? E não é fake news não, que amanhã eu vou fazer vídeo com o cliente de Santa Catarina que tá vindo buscar a dele, eu tenho disponível a pronta entrega, Strada dupla, câmbio automático, câmbio manual, é só chamar, Leite, você tá procurando no lugar errado, homem, com desconto e bônus do governo antes que acaba, bora aproveitar essa oportunidade, é a chance de você colocar um Fiat Zero na tua garagem, meu amigo, vamos fazer negócio? é só chamar eu aí, tem meu telefone ali no perfil, é só me chamar no WhatsApp e a gente vai entrar em negociação e tentar fazer negócio, abraço, fica com Deus.